Eu comecei a fazer o curso e eu achava que eu ia melhorar bastante o meu inglês, o que realmente aconteceu, e os meus amigos que não fazem high school, eles também percebem que tem uma diferença, a gente conversa e a gente compartilha bastante coisa e eu espero que o curso me ajude no meu futuro, não tenho muita noção do que eu vou fazer ainda, mas de qualquer forma eu acho interessante aprender o que a gente está aprendendo, porque economia, literatura americana, eu acho muito legal, história americana também, acho legal, então independente do que eu vá fazer, se vai ser útil ou não, eu acho que é uma boa experiência. Anybody tell me? Victor? Você veio com uma data específica para ficar ou está indeterminada a sua hora? permanência aqui no Brasil? Para ficar, minha esposa é brasileira. Ah, sua esposa é brasileira? Você está explicando porque ele fala bem em português, tem aula particular, intensiva. Sim, não é mais ou menos, ela realmente não tem muito paciência para ensinar, mas eu aprendi. Então você veio para ficar no Brasil? Sim. E ano passado a gente entrevistou a Jane, ela está no Brasil, voltou? Sim, ela continua como professora deles. Continua como professora deles de outras matérias, também veio para ficar. Sim, sim. O que mais te encanta no Brasil? Mais? Te encanta? Do povo. Do povo, né? Do povo. É engraçado, é recorrente isso, né? Quando a gente está aqui hoje falando do High School, mas o Jean Piaget, ele já namora com essa coisa do sistema de educação globalizado há muito tempo, quando ele começou com o intercâmbio para o Canadá, né? Alunos do Canadá que vêm para cá e os alunos daqui do Jean Piaget que vão para a escola, como eu falei, pública no Canadá. E quando eles vêm, né, Ana, a gente já fez várias matérias, esse ano tem de novo, né, Lu? Tem agora, Lu? Não, infelizmente esse ano eles não vêm, né? Eles foram, mas não há nenhuma turma que venha. Que venha para cá, né? Isso também, o ano passado, a gente também notou isso, né, essa crise mundial está pegando lá, porque no passado tem bem poucos, a gente comentou sobre isso e com eles também foi a questão da crise, então esse ano a gente vê o reflexo mesmo, a crise mundial pegou realmente isso e ataca na educação, não tem jeito, né? E o que a gente fala com ele sempre, o que mais te encanta é realmente o povo brasileiro, né? Então a gente unindo isso, né, crianças inteligentes, espertas, né, e espontâneas e abertas para o aprendizado, é muito mais fácil entrar no mercado de trabalho com o conhecimento, né, com o conhecimento que eles têm, né, o poder de você poder, você poder investir no estudo do seu filho, né, de criança assim, aí é, não tem barreiras mesmo, né? Tá feliz aqui? Vocês são felizes com esse professor? Aninha, mais a novidade? Sim, eu acho que é isso, né? Depois eu queria saber, depois, quando eles voltarem da universidade na Califórnia, em Júlio, conversar com eles, o que eles acharam, né? Depois de San Diego, tudo vai mudar, né? Então, eles voltam em final de julho, né? Depois a gente pode marcar no Pátio Paulo. Vocês vão se dar bem lá, né? Escolheram bem o lugar, né? É, na verdade, primeiro vocês vão para... Márcio, para o Texas. Vão para o Texas, não conhecia? Não, era para o Texas. Não, não, é para o Texas. Não, de Bethlehem, é cidade lá. Para Bethlehem. Ah, é Bethlehem. É Bethlehem? Não, é Bethlehem. Não, para a universidade de Bethlehem. Ah, sei lá. Não, para a Fullerton. Não, para a Fullerton. De lá, vocês façam alguns dias, uma semana, em San Diego, né? E do San Diego, vocês voltam para o Brasil. Bom, esse foi mais um bate-papo aqui no Colégio de Ampeagê, mostrando aí o avanço na educação que esse colégio está fazendo, jogando, né, os seus... Iniciando, colocando seus alunos para o mundo globalizado, reforçando que, infelizmente, ainda é para poucos, né? Seria o modelo ideal que a gente queria para as crianças e para o adolescente. A gente sabe que a educação seria realmente, assim, a base de muita coisa. Muita coisa que a gente vê hoje entre violência, drogas, corrupção e sistema de saúde. Tudo isso, se tivesse uma boa educação, a gente ia conseguir filtrar muito mais, né, Aninha? Você que trabalha com educação, você vê essa diferença, né? Fundamental. Eu vejo esses meninos, assim, eu sei que eles vão longe, né? E é o que você falou, o sonho da gente é que todos os alunos, não só de Santos, mas do Brasil, pudessem ter a mesma oportunidade. Já que não, eles vão fazer a diferença. Vamos fazer. E aí a gente vai mostrar um pouquinho para vocês de uma boa realidade, né? Como a gente gostaria que fosse aí os nossos estudantes. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.